Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui a construção do nosso componente de display de calculador ali, né? Um 7-segment display. A gente está construindo o dígito. No vídeo anterior a gente construiu o dígito, colocou ele para funcionar. Mas nesse vídeo a gente vai dar um bom polimento na API do nosso componente, em como a gente fala com ele e também no visual, tá? Então a gente vai precisar... Deixa eu dividir a tela aqui. Está aqui o nosso componente. A gente vai precisar entender uns conceitos extras aqui de custom elements para poder fazer isso, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha só. Meu componente está aqui, bonitinho ali, do jeito que tem que ser. Se eu vier aqui e fizer aquele negócio de... Pegar ele pelo query selector, eu posso pegar o value aqui e setar. Desse jeito, olha só. E está passando ali, né? Mas ele tem um atributo. Um atributo lá, ó, tá vendo? Value igual a 6, né? E se eu setar o atributo? Setar como o 0. Veja que não aconteceu nada, tá vendo? Internamente, ele mudou o valor. Então se eu der um value++ agora, foi para 1, tá vendo? De 6 não foi para 7, veio para 1, porque o valor estava 0, né? Mas não é exatamente o que eu queria. Eu queria se eu tivesse que mexer no atributo, ele também atualizasse ali na hora e tudo mais. Então tem um jeito de fazer isso quando a gente trabalha com custom elements, que é definir quais são os atributos observados e definir um callback para esses atributos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, logo depois do construtor, eu vou criar aqui uma static get, então é um getter, mas é um getter estático, né? É um getter da classe. Que tem que me retornar aqui quais são os atributos observados. E eu vou retornar aqui o atributo velho. Umas quebras de linha aqui entre os métodos, porque está ficando o wingler. Então, essa observa de atributos aqui é um getter, vai virar uma propriedade, né? Mas é um getter estático, ele é da classe. Esse getter, ele vai dizer para o navegador quais são os atributos que, quando forem modificados no HTML, no DOM, tem que executar o nosso JavaScript. E o nosso JavaScript, ele se chama, acho que é Changed Attribute Callback. Ou é Attribute Change Callback? Acho que é Attribute Change Callback. Coisa de memória é complicada. E aí ele recebe o nome do atributo, o valor antigo, e o valor novo do atributo. Attribute Changed, né? Changed Callback, assim. Muito bem. Se o nome do atributo for igual a velho, porque pode ser que a gente vá observar outros atributos depois, diz.display. Então, se mexer no atributo velho, a gente chama display de novo. Ok? Tendo feito isso, vamos fazer um teste. Pega o D, D.7AttributeValue como 0, e ele chamou nossa função. Beleza? Então, agora, o próprio atributo do elemento aqui, né? Está sendo observado pelo navegador. Então, se eu vier aqui no painel de elementos, aqui, ó. E trocar o valor desse atributo. Na hora que eu dou Enter aqui, o navegador executa meu JavaScript. Que altera o display ali em cima. Beleza? Tem um algo mais aqui, que eu acho que é importante, que é o seguinte. Eu coloquei aqui elementos HTML, né? E nesses elementos HTML, coloquei classes. Isso pode me gerar um problema, porque pode ser que o cara que vai usar o meu componente, ele tenha lá uma classe. Puxa, com o velho 4 é difícil, né? Classe B, vai. Vamos ter que mudar o valor. E aí, olha só. Esse sujeito aqui não aparece mais, porque existe uma classe no HTML do cara que está usando o meu componente, e essa classe dá conflito com o meu componente. É a mesma classe que eu estou usando lá dentro. E eu não posso criar um componente que depende disso, sabe? Que eu tenho que dar instruções para quem vai usar, dizendo, olha, se você for usar esse componente, não use no seu HTML as classes, tal e tal e tal. Está errado fazer isso. Então, tem um jeito de resolver esse problema, que é eu pegar o conteúdo do meu componente e colocá-lo dentro de um Shadow DOM. O que é um Shadow DOM? É um documento de mentirinha dentro do meu documento. Ele vai embedado ali dentro, como se eu estivesse pondo mesmo aqui um outro HTML, sabe? Um outro... Então, isso muda. Muda bem pouca coisa aqui, na verdade. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é dis.atashShadow. E aqui vai um objeto de configuração em que eu vou passar o mode. E o mode aqui é open. Quer dizer, eu posso acessar o conteúdo do meu Shadow DOM usando o JavaScript. e aí, em seguida, eu vou usar Shadow Root. Então, ao invés de acessar o inner HTML do meu componente, né? Eu vou acessar o inner HTML do Shadow Root dele. E, por exemplo, toda vez que eu ia mexer no DOM, por exemplo, aqui, ó, QuerySelectorAll, né? Eu tenho que rodar essa QuerySelector na Shadow Root do meu elemento. E tá lá, olha só. Meu HTML continua com a classe B com Display None, mas o meu elemento B lá dentro dos dígitos tá aparecendo. Por quê? Porque aqui dentro de 7SegDigit, tá vendo? Eu tenho uma Shadow Root. E aí, dentro da Shadow Root, tá o meu SVG, com o meu elemento lá, eu tenho um polígono de classe B, mas ele não sofre os efeitos do CSS que tá fora do componente, porque ele tá encapsulado dentro do Shadow DOM. A minha API continua funcionando igual. Tá lá, funciona igualzinho. Beleza? Mas ele tá encapsulado lá dentro. Bom, essa borda preta, essa cor vermelha, em cima do fundo branco, isso aqui não tem muito cara de display de calculadora, né? Mas eu queria poder dar permissão pra quem tá usando o meu... o meu componente aqui, pra poder setar aqui, olha só, ele colocar aqui Color, e aí Color aqui, eu vou colocar, por exemplo, 0F0, ele poder setar background, por exemplo, 0, 0, 0, ele poder setar... e aí vou colocar aqui, por exemplo, 0.2. Tá, então, esses atributos não fizeram diferença nenhuma, alguma, porque o meu componente não tá lendo os atributos, né? Então vamos brincar disso aqui agora, olha só. A cor padrão vai ser a vermelha. Aliás, vou fazer igual eu fiz com o velho aqui, ó. Vou criar valores default. O velho é zero. Color é F00. Background é preto. Como é que chama a outra que eu criei? Of Opasc. Of Opasc é 0.1. E aqui vamos fazer assim. Se não tem o atributo seta o atributo K como default values K. Muito bem, aqui onde estava o fio... A gente vai trocar por... This.getAttributeColor. Na verdade eu poderia colocar esse atributo fio... Vai ficar mais fácil. Num único lugar. Se eu colocá-lo no próprio SVG ali... Desse jeito. Muito bem, olha lá. Já leu a minha cor. Cor mergue ali, né? Bom, muito bom. Agora o... Stroke. Eu vou ler do background. This.getAttributeBackground. This.getAttributeBackground. Muito bem. Está preto. E vou colocar aqui um style igual a background. Assim. Agora o dígito está no lugar certinho ali. Dentro do... De um fundo da cor que foi colocado. E aí eu posso trocar a cor num lugar só. Digamos que eu queira... Por exemplo. O display de calculadora mesmo, né? Ele deve ser algo mais parecido com... BBB com a cor... 3333. Algo assim, olha lá. Mas aí fica fácil de mudar, né? Quem vai fazer essa mudança, tratar isso... Vai usar do lado de fora aqui. Ok? Bom, eu criei um atributo lá também chamado offOpacity, né? Vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque... Para dar um tom mais realista aqui. O ideal seria que esse elemento aqui... Que está oculto, né? Ele não ficasse completamente oculto. Ele ficasse com uma opacidadezinha menor ali. Vai parecer mesmo com um display de calculadora de LCD, né? Para poder ficar... Então aqui, na hora de setar a visibilidade... Ao invés de setar a visibilidade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou setar a... Opacity. E aí, a opacity vai ser igual ao seguinte. O dígito inclui a classe desse elemento. Opacity é 1. Se não... Ela é... Ela é... Dis.get. Atribute. Of. Opacity. E está lá, olha só. Agora aparece mesmo. Display de calculadora. Vamos diminuir essa opacity aqui. Deixar o 0.1, né? Que é o valor default. É mesmo com 2, tá? Vou botar alguns dígitos desse... Um do lado do outro aqui. Para a gente ver como está ficando. Isso aí. Está com cara de display de calculadora. Está ficando do jeito que eu queria. Eu acho. O que falta aqui tornar dinâmico? Altura e largura. Altura e largura tem que ficar dinâmicos. Então, para isso... Mais de um jeito que eu poderia fazer, né? Porque no SVG, altura e largura são definidas em pixel. Mas eu poderia aqui ler do CSS, né? Para setar lá dentro. Eu poderia ter um esquema aqui que fizesse assim, olha só. 7 seg digit. Vai ter uma altura de... Quanto eu coloquei lá? 200 por 350, né? Então, 350, a metade é... 175. E a largura? 100. E olha só. Não teve efeito nenhum de verdade aqui, tá? Porque esse elemento, apesar de estar... Opa! 100px, né? Porque esse elemento, apesar de ter uma altura e largura setados aqui, né? Dessa maneira. Mas ele está incluindo um Shadow Dawn lá dentro, né? E esse Shadow Dawn está com um SVG com argura e altura definidos lá. Como pixel e tudo mais, tá? Então, aqui a gente vai fazer assim, só. Vou tirar esses cards aqui. Para a gente poder debugar o que acontece. Aqui vai ter display de inline block. E vai ter background line. Então, tá lá os elementos, ok? Aqui a gente vai fazer assim, olha só. Diz .ig que é igual a... E aí, vou colocar aqui uma largura padrão. 200. Tá padrão bem menor, 40. Muito bom. Se esse cara tem atributo ilk... E aqui eu não estou usando esse esquema do valor default aqui e tal, porque eu acho que não faz muito sentido. Se o cara setou largura e altura usando CSS, né? Eu, aqui dentro, querer ler largura e altura e setar uma propriedade do HTML... Fica meio estranho, eu acho. Então, olha só. As.guess.atribute tem nada a ver isso aqui, né? This.guess.atribute tem nada a ver isso aqui, né? Uma coisa aqui... Uma coisa aqui... Se o sujeito setou CSS para mim, aí isso aqui vai ter um client widget. Se tiver... Client widget. Fazer a mesma coisa. Perdão. Fazer a mesma coisa aqui com a altura. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. A altura padrão... Ela vai ser... Dis.wilt... Dividido por 4... Vezes 7. Porque se você setar só a largura, a altura já vai ser calculada automaticamente. Vai ser mais fácil aqui, né? Então, eu vou pegar... Voltar esse código... Do jeito que ele estava. Só que aqui, ao invés de colocar uma largura desse jeito... Eu vou colocar... Dis.wilt. E ao invés de colocar uma altura desse jeito... Dis.height. Então, olha só. Ficou pequenininho automaticamente ali. Não é dinâmico, tá? Então, se eu vier aqui no painel de elementos e setar aqui um CSS diferente, né? Vier aqui e trocar assim, ó. O meu SVG não se adapta automaticamente e tal. Mas já é bem legal desse jeito aqui. Eu acredito que... Já está bastante bom ali, né? Vou mudar a width aqui para 120, por exemplo. Tá lá, ó. Ajusta sozinho. Largura e altura vão ajustando sozinho. Se eu tirar... Propriedades daqui... Aí ele vai pegar o valor default, tá? Porque isso aqui... Está com display inline, né? É o default do... Do custom element. Mas se eu vier aqui e colocar no próprio elemento uma largura... Assim, por exemplo. Aí ele vai usar a largura do meu elemento para poder calcular o restante. Mas eu acho que ficou bem razoável aqui, tá? Tá bastante bom. Tem uma coisinha que eu podia fazer aqui que eu acho que deixaria isso mais legal. Que é o seguinte... No começo do construtor aqui, a gente vai testar... Console.log só para fazer o teste... Diz.style.display Então o display dele vem vazio por padrão, é isso, né? Não vem nem inline. Se noc diz style.display, diz style.display igual a inline.block. Pronto. Assim, quando você definir CSS lá... Eu só preciso definir largura e altura e deixar que a gente cuida do resto. Se você vier aqui e der um display block... Black não, block. Desse jeito. A gente está sobrescrevendo mesmo assim. Tá bom. Vou deixar. Beleza. Nosso componente agora ficou... O código ficou um pouco mais longo aqui. A gente pode até dar uma repatorada depois, né? Mas ele ficou bem mais flexível, bem mais fácil de usar o componente ali, né? Vocês viram aqui? Agora eu defino aqui qual é a cor, a opacidade, o fundo, né? Tá tudo separado, bem encapsulado ali. Que não vai ter problemas com o CSS de fora lá dentro. Eu defino fora também qual que é o tamanho do meu componente. Quer dizer, estou tornando o componente de fato reaproveitável. Um negócio que eu possa usar. No último vídeo, a gente vai criar um componente que encapsula o nosso. É o próximo vídeo. Então, a gente vai criar de fato o display de calculador ali, né? Vamos colocar... Fazer um countdown, né? Tipo bomba relógio ali e tal. Usando esse esquema de display aqui. Vocês vão ver como vai ser fácil criar um componente pro display quando a gente já tem um bom componente de dígito, beleza? É isso aí. Tá curtindo, cara? Clica no joinha pra gente saber que tá curtindo. E deixa seu comentário aí. Fala o que você tá achando da série. Tô fazendo vídeos um pouco longos. É live coding, eu erro aqui no meio, não tem edição. É assim mesmo, né? Seria como eu desenvolvendo de fato o projeto. Diz o que você tá achando. Tá muito longo, muito monótono. Reclama aí nos comentários pra gente melhorar também, beleza? Valeu!